Música Porque vai ser muito legal o congresso, eu nunca participei de um congresso fora do eixo Eu acho que vai ser importantíssimo para aumentar ainda mais a conexão com os outros agentes que estão aí em Brasil afora, né? Do fora do eixo e o congresso esse ano está muito especial, né? Está com uma produção muito intensa de ser um grande encontro não só do fora do eixo, mas um grande encontro de cultura e juventude do Brasil como um todo, né? E eu estou muito estimulada, muito empolgada aí nesses quase dois meses que a gente tem até o congresso De produzir ele, de fazer ele ser um grande evento mesmo que vai encerrar o nosso ano muito bem Um ano que é muito produtivo do fora do eixo E é isso, eu acho que vai... eu vou poder conhecer várias outras pessoas que eu ainda não conheço do fora do eixo Que eu só conheço no online, ali nos e-mails, né? E é isso, eu vou porque eu sei que vai ser muito importante Vai ser um momento único mesmo de debater tudo o que a gente está vivendo até o momento E é isso, a gente se vê em dezembro Bem!